Tá louco? Tá começando mais um vídeo aqui no canal do YouTube O Cris Pereira. Toda quarta-feira, meio-dia, vídeo e neto. Tá bom, tu vai pensar agora. Ah, lá vem ele pedindo pra se inscrever no canal. Se inscreve aqui no canal. Pra tocar o sininho pra receber as notificações. Toca o sininho pra receber as notificações. Pra deixar a sua crítica e o elogio. Porque igual, a gente vai apagar a crítica, vai deixar só o elogio. E vai dizer também que já pode curtir antes de assistir o vídeo, porque ele vai ser sensacional. Vai ser sensacional. E o vídeo de hoje é aquele vídeo que é sempre sucesso. Galdeixo Responde, hashtag é 31. Xê, já chegamos em 31, Galdeixo Responde. Deus, Reteli, por que é sucesso? Porque sempre a pergunta é diferente. E a resposta? Te prepara. Vamos começar. Rafael Flores. Hum, Flores. Tio Gaúde. Ah, Tio Gaúde. Ah, eu tenho um sobrinho desse tamanho. Eu respeito, xê. Fica abreviando o nomezinho dos outros. É, aplausos. Olha a dor dele. Como deve ser a feita... Botou um A onde não precisava, mas ok, entendi. Como deve ser a feita... Faz entrevistas de emprego em uma empresa baguá. Apesar de ter me chamado de Gaúde e ter sobrenome Flores? Baita pergunta. Em uma empresa baguá, que busca funcionários baguais, ou RH da empresa, tem que estar preparado. O processo de seleção começa com um candidato preparando um chimarrão. Por quê? Hum, como por quê? Só de perguntar por quê, já mostra que não é baguá. Qual a primeira coisa que se faz quando começa o expediente em uma empresa baguá? Hum, toma chimarrão. Se avalia o chimarrão do vivente, vê se a bomba está no lugar certo, se o chimarrão não está entupido, se a erva não está caindo para o lado, se a água está na temperatura certa, não pode ferver, tem que ser temperatura baguá. Depois acontece uma prova oral. Oral porque é falada. O candidato tem que responder perguntas como O que é Guaipeca? Defina chidelagem. Complete a frase céu, sol, sul, terra e... Porque é aí que tu separa os baguá dos turistas. E pra finalizar, pede pra assar pelo menos uma rodada de salsichão. Isso é o básico que precisa pra entrar na empresa. Depois ele vai pegando os macetes lá de um costelão dos de ouro e tal, com os funcionários mais antigos. Tudo baguá. Próxima pergunta. WB Vlogs. Tem gente que pede. Pede. Vou ficar quieto. Galdeijo, o que é que é? Por que uma loja 24 horas tem portas se ela nunca fecha? Olha, Xê, eu nunca tinha pensado isso. Tem lógica, né, Xê, se é 24 horas. Até porque lá em Lomba Grande, onde eu moro, existe isso do estabelecimento ficar aberto 24 horas. O que dá pra fazer é acordar o dono da farmácia, por exemplo, de madrugada. Mas se for só pra uma aspirina ou uma olina, ele manda tu te arrancar dali. Rapaz, aquele bicho é brabo. Deus que eu te li. Mas, Xê, pensando bem, eu acho que mesmo sendo 24 horas, precisa de porta. Vai que dá uma caganeira, uma mijadeira no dono e ele precisa ir no banheiro. E aí? Fica tudo aberto. Tem uns piadas de merda que gostam de roubar coisa aí, Xê. Pode ser porta simples, essa com maçaneta. Ou aquelas mais bagual, né, Xê, que tu larga uma tábua de madeira atrás pra travar. Que elas abrem assim, toda a tábua atrás e não tem como abrir. Essa aí, essa aí é bagualu, meu Deus, que é inteligente. Então não precisa ser essas cheias de frescurita, que tu chega pertinho e ela abre sozinha. Ou aquela porta giratória que tu entra e vai dar três voltas, fica tonta e sai do mesmo lugar. É porta sem frescura. Será que eu me falo? Vamos lá. Marcos Vinícius Alves Vargas. Meu Deus, que tem um baita nome. Qual a principal qualidade de um bagual, por exemplo, o que não pode faltar? Vamos tentar entender de novo. Qual a principal qualidade de um bagual, por exemplo, o que não pode faltar? Xê, primeiramente o que não pode faltar é ponto e vírgula. A vírgula é pra dar uma respirada, pra tu entender que vai vir uma pergunta. E o ponto de interrogação pra saber que foi uma pergunta. Enfim, dado a crítica, vamos lá. Xê, é muito difícil indicar a qualidade principal de um bagual. Porque são milhões de qualidades. A modéstia é uma delas. O bagual é muito mais preparado pro mundo do que um mongolão desses de apartamento aí. O xê, que entrega uma enxada na mão de um mongolão desses aí, xê, e pede pra carpir um terreno, não vai saber o que fazer. Não vai entender nada? Não vai saber o que tá acontecendo? Vai pensar que é pra se matar? É a mesma coisa que entregar um iPhone pro voo. O que que é isso? Entre as milhares de qualidades que não podem faltar pra um bagual, tem uma que é imprescindível. Saber fazer fogo. Fogo pro churrasco. Fogo de chão. Fogo pra iluminar o acampamento. O bagual tem que dominar essa arte. Os mongolão não conseguem. O mongolão usa álcool em gel pra fazer fogo pro churrasco porque é menos perigoso. Que é perigoso o que, xê? Mas vai tomar rumo nessa vida. O bagual faz bochecho com canha e cospe no carvão e já pega fogo. Ah, para com frescurite. Aí tem uns que botam jornalzinho enroladinho aqui. Vai botar... A preparação demora três horas, a pessoa já morrou de fome. O bagual que é bagual, ele se permite e faz o fogo. Não tem essa técnica em casinha. É um, dois, papum, tchum, tá pegando fogo. Mas com canha, tem o seu valor. Eduardo Soares. Tem um amigo meu que sempre que eu estou fazendo uma carta, ele vem mexer na minha churrasqueira. O que eu faço com um louco desses, xê? Aplauso na orelha. Na hora mexeu, dá-lhe um aplauso na orelha, sabe? A mão deixa ela meio enconcha, xê. Que vai dar aquele... Ele nunca mais vai mexer. Xê, esse compadre que mexe na tua churrasqueira quando tu está assando, é o mesmo que se for mijar do teu lado, vai acabar querendo sacudir para ti. Esses compadres que gostam de estar mexendo na churrasqueira dos outros, é o mesmo que se por acaso a carne queimar, vai dizer, viu? Não me ouviu? E se a carne ficar boa, viu só? Me ouviu? É o legítimo mala das churrasqueadas. Xê, na próxima que se tem um amigo vivente aí, xê, for mexer na tua churrasqueira, derrubesguei, pega o espeto que está sobrando, só dá, pá, no ovo esquerdo. Só vai fazer... Já vai entender. Ou um aplauso na orelha. Ponto. Bernardo Vieira. Chega o deixo, quer que é. Me diz o que tu achas do cidadão que chega nos bailes gaúchos e pede pra tocar sertanejo, rapaz. Manda um abraço pra Rosário do Sul. Abraço, Rosário do Sul! Esse elemento só pode ser de fora ou tá perdido. Cheguei a cuspir, voou. Tu viu que voou, o cuspe quase acertou na lente, com a tarreada assim, porque tava preso, teve que ter dado uma tossida antes, ele ficou aqui entre o gogó e a língua. Não dá pra ser possível entrar num baile galdério e pedir sertanejo. Esse só pode ter confundido por causa do chapéu. Esse turista mongolão deve ter visto os galdérios no bailão e achou que fossem os cowboys de barretos. Inclusive, num bailão, se alguém chegar e pedir qualquer tipo de música que não fosse música galdéria, tinha que dar cadeia. Isso é um desafio, isso é uma ofensa. Isso não tem qualificação. Isso é uma coisa que mexe na alma, bagualuda. Última pergunta de hoje, hein? Michel Antônio de Oliveira. Galdêncio, que que é? Como deve ser a noite de nupcias de um bagual? Tá louco? Grande abraço, Michel. Grande abraço, Curitiba. E Curitiba 2019, estamos chegando. E o Xê, tu que é de outra cidade, de outro estado, de outro país, tipo ali, de Santa Catarina pra cima, deixa lá na minha última foto do Instagram. Fala Insta. Cala a boca! Escreve lá na minha última foto do Instagram a cidade que tu quer que a gente vá se apresentar, que daí a produção já vai dar um jeito, tá, Xê? Deus, que inteligente. Tá louco? Tô respondendo a tua pergunta, ô Michel. A noite de nupcias bagual é a melhor possível. Começa com os noivos comendo uma coisinha leve, pra não pesar, né? Um torresminho, um salsichão com pão, umas rapaduras, um golinho de cachaça na guampa pra dar uma soltada, um chimarrãozinho, como sempre, um charquezinho, feijão mexido com farofa, uns rapanete pra dar umas aliviadas, enfim, coisa leve. Pra tu ter energia pra mostrar um bom rendimento na hora do jogo. Entendeu o jogo que eu tô me referindo, né? Porque comer valendo mesmo é depois do casamento, depois do tipo, no outro dia, né? Porque no casamento os noivos não conseguem comer. A comida é pros convidados. Tu come uns dois, três dias depois, retentado. Os noivos passam a noite toda no... Obrigado, obrigada, obrigada. Opa, obrigada. Opa, até furão, né? Mas obrigado. Quando tu consegue sentar pra comer, sempre vem uma tia que tu nem sabia que era tua tia contar a história do que tu aprontava quando tu era piá e tu dizer... Obrigado. Mas na hora da folia mesmo, tem que colocar uma música bagual e romântica no fundo. Pode ser uma do compadre Luiz Marenco. Aí tu tira a roupa de uma forma bem bagualuta, arrebentando os botões do peito. Até porque a tua tia lá que foi tirar foto contigo na hora que tu sentou pra comer, ela é costureira, então ela ajeita depois. Aí tu pega tua noiva, larga ela em cima do pelego. Não tem lugar pra se deitar mais confortável e romântico do que três camadas de pelego dentro de um galopão. E as mulheres adoram. Assim, já ela não, acho que já ela odiou. Me deu um aplauso, bem dado na orelha. Até hoje tem um zuleidinho aqui na esquerda. Me pediu respeito e consideração. Ele mandou eu pagar um quartinho no hotel que tem lá em Nova Grande. Que é um hotel só que tem lá, né? E tô pagando o casamento até hoje. Eles aceitavam cartão, mas eu que não tinha cartão. Então eu tive que fazer promissório. Puta que isso pra eu. Até 2027 pagando essa merda. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal do YouTube O Cris Pereira. Quer contratar o show pra tua empresa, pro teu evento, pra tua festa, pro teu velório, pro que tu quiser. Aqui ó, aqui o telefone. Aqui o telefone de contato e nós vamos lá. Deus que é terrível. Tá louco? Sensacional. Até quarta que vem. E aí E aí E aí E aí